Confrontamos-nos constantemente com esse mistério de Deus e ficamos perplexos com o desenvolvimento crescente do panorama infindável da verdade da sua infinita bondade, da sua inesgotável misericórdia, da sua incomparável sabedoria e do seu caráter supremo. O mistério divino consiste na inerente diferença que existe entre o finito e o infinito, o temporal e o eterno, a criatura, tempo, espacial e o criador universal, o material e o espiritual, a imperfeição do homem e a perfeição da deidade do paraíso. Infalivelmente, o Deus do amor universal manifesta-se a cada uma das suas criaturas, até a plenitude da capacidade da criatura de aprender espiritualmente as qualidades da verdade, da beleza e da bondade Para todo ser espiritual e para todas as criaturas mortais, em todas as esferas e em todos os mundos, no universo dos universos, o Pai universal revela tudo do seu ser divino e pleno de graça, tudo o que pode ser discernido ou compreendido por aqueles seres espirituais e pelas criaturas mortais. Deus não tem preferência por pessoas, espirituais ou materiais. A divina presença, da qual qualquer filho do universo desfruta em qualquer momento, é limitada apenas pela capacidade que tal criatura tem de receber e discernir as realidades espirituais do mundo supramaterial. Com uma realidade na experiência espiritual humana, Deus não é um mistério. Quando, porém, para as mentes físicas da ordem material, é feita uma tentativa de tornar claras as realidades do mundo espiritual, surgem mistérios, mistérios tão sutis e tão profundos que apenas o entendimento pela fé nos mortais sabedores de Deus pode realizar o milagre filosófico do reconhecimento do infinito pelo finito, o discernimento do Deus eterno por parte dos mortais em evolução nos mundos materiais do tempo e espaço. O que é 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 o que